Se você está em busca de empregos ou atividades de geração de renda, venha participar da Caravana de Oportunidades da Zona Noroeste. É a chance que você esperava para consultar oferta de empregos, cursos profissionalizantes, além de saber mais sobre abertura de negócios, créditos, parcelamentos de dívidas, tudo num só local. Participe da Caravana de Oportunidades. Ela acontece no dia 6 de abril, sábado, das 9 da manhã, às 2 da tarde, no Instituto Arte no DIC, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1349, no Rádio Clube, ao lado do Restaurante Bom Prato.